Olá pessoal do canal Vôo da Coruja, apenas um pouquinho aqui da cidade do Porto, Portugal, aí o Rio Douro mostrando para vocês, apenas um pouquinho do que eu vou mostrar, né? Vou trazer para vocês aqui no canal, aí! Agradecer a vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela inscrição aqui no canal Vôo da Coruja, muito obrigado mesmo, eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês, Deixa eu virar aqui novamente Pertinho aqui de casa, né? Vamos tirar uma foto para as quatro aqui, ó! Está digníssima me chamando aqui para tirar foto, viu gente? Mas é isso aí, depois eu vou mostrar bastante coisa daqui de Porto para vocês, Gaia, Vila Nova de Gaia Eu acho que você não tem ainda essa foto, né? E aí E aí E aí